Peço a Deus Todo-Poderoso e a Vós, Irmãos e Irmãs, que tentei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e opções, por minha culpa, minha grande culpa. E peço a Deus e a Vós, Irmãos e Irmãs, que ordeis por minha Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E glorifiquemos o Senhor, vivendo a nossa paz e a vida do nosso Filho de Loura. Glória a Deus das alturas. E na paz da guerra, os homens poderiam a paz. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos voltamos, nós nos bendizemos, nós nos abogamos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por Vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Gêndio, Senhor Deus, por bem de Deus, Filho de Deus Pai, Vós sentiais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós sentiais o pecado do mundo, acolheia a nossa súbita. Vós sentiais a de mim, a comparação, tem piedade de nós. só a Vossa solidização, só a Vossa Senhor, só a Vossa Santíssima, Jesus.